Imagine viver na Amazônia, ao lado do maior rio do mundo, e dentro da floresta com a maior biodiversidade do planeta. Agora imagine que o maior rio do mundo secou. E a maior floresta que existe está queimando. Isso parece filme de ficção científica, mas é triste dizer que é exatamente isso que está acontecendo neste momento aqui na Amazônia. Os rios estão secando, e os peixes estão morrendo por falta de água e por contaminação de mercúrio, consequência do garimpo ilegal. A floresta está queimando por ações criminosas. Os animais mais incríveis do mundo estão morrendo. O ar deste lugar, que deveria ser o mais puro do mundo, hoje deu lugar à fumaça. As pessoas estão ficando doentes. Enquanto o governo libera bilhões para deputados e empresários e o Congresso ataca as reservas florestais, A Amazônia pede socorro. Quando a última árvore tiver caído, quando o último rio tiver sido poluído, quando o último peixe for pescado, vocês vão entender que dinheiro não se come. Nos ajude a chamar a atenção do governo. Compartilhe esse vídeo. O mundo precisa saber a verdade. O mundo precisa saber a verdade.